E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Raí e pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para você como você pode ver o tempo de uso dos aplicativos aqui do seu celular. Se você talvez quer saber quanto tempo passa no YouTube ou no Instagram e não sabe como, nesse vídeo você vai conferir, mas antes eu quero pedir para você já ir deixando o seu like aqui abaixo inscrevendo-se em nosso canal e ativando as notificações, porque assim que sair novos vídeos vocês vão ser um dos primeiros a serem notificados, ok? Peço a você que siga todo o vídeo, assista até o final para que você não fique com dúvidas no processo de como ver o tempo de uso dos aplicativos. Primeiro você vai acessar as configurações do seu celular e você acessando as configurações do seu celular você vai estar procurando aqui pela opção de bem-estar. Podem ficar tranquilos que no seu celular vai ter essa opção de bem-estar e você encontrando a opção de bem-estar, você vai clicar e clicando sobre essa opção você vai aguardar e vocês podem ver aqui que logo as primeiras opções que ele dá para vocês é o consumo de aplicativos, ok? Se a gente clicar aqui sobre aplicativos, ele vai dar essa opção de categorias aqui para a gente, tá pessoal? Como o intuito do vídeo é os aplicativos, a gente vai selecionar aqui aplicativos mesmo e aqui vocês podem ver o tempo de tela, 25 minutos a mais que ontem. Se a gente tocar em ver mais, a gente vai acompanhar aqui os aplicativos que a gente usa e mais abaixo vai estar os minutos que a gente utilizou este aplicativo, ok pessoal? Então vocês viram aí que é bem simples a gente ver o tempo de uso dos aplicativos do nosso celular e se eu ajudei você de alguma forma, peço a você que deixe o seu like e inscreva-se aqui no canal porque assim que sair novos vídeos, vocês vão ser um dos primeiros a serem notificados. Obrigado.